Então vamos para a vigésima quarta edição do Nem Play Responde, aquele quadro onde eu trago comentários que vocês comentam nos meus vídeos e viram um vídeo super aleatório com vários assuntos. Espero que vocês curtam aí essa edição e bora para a primeira pergunta. Depois de massacrar vários titãs, o Capitão Levy aparece aqui no nosso vídeo do Nem Play Responde 22. Talvez venha um SS dos sonhos, o do The Lost Canvas. No caso, o SS dos sonhos, que eu acredito que ele esteja comentando, seria a fusão de todos os S, que seria no caso. Eu imagino que deva vir o Cavaleiros dos Sonhos, o Espectro dos Sonhos, não lembro lá qual é o nome da galera lá do Hypnus, e eles se fundem. Então eu acredito que a galera do Hypnus vai vir com o personagem Zé, porque até mesmo tem poucos Espectros na versão anime, já que eu não sei do mangá, e ele pode ser um SS também. E como a gente fica teorizando que pode vir segundo Hypnus, segundo Thanatos, segundo Alone, eu acho que iria ser muito mais impactante o SS dos sonhos, a fusão de todos os guerreiros dos sonhos, Espectros dos Sonhos, esqueci como é que chama. E aí, vocês acham que ficaria mais da hora um segundo Alone, segundo Thanatos, ou um segundo Hypnus ou vir um SS dos sonhos? Comenta aí. Eu apresentando aqui o buff, né, as alterações que o Obafka teve, o Bruno mandou, nem? O Sísifo de Sagitário de Sapures, com direito a Lágrimas de Sangue, quando vem? As minhas expectativas sejam para 2023, já que o Gestalt, ele encerrou aí o mês de dezembro, então eu acho que talvez eles possam repetir algum signo e trazer algum Espectro também. Então, o nosso Sísifo poderá aparecer em 2023 e com ele a sua skin. O que vocês acham dessa skin? Ainda no Nem Play Responde 22, o Emerson mandou aqui, acabei assistindo de novo The Lost Canvas e reparei que tem uma cena da Pandora, Hypnus e Thanatos tocando juntos. Pandora em sua harpa enorme, Thanatos em uma harpa parecida com a do Orfeu, ou seria uma lira, né? O Hypnus em sua flautinha, será que é o suficiente para que eles lançarem uma versão deles que possa contribuir com a compra de Bandia? Estou na torcida. Na verdade, nós já temos o Thanatos aqui com sua lira, né? Mas como a gente vê na gameplay, ele não toca essa lira, que seria da hora se os golpes dele saíssem aí na vibe da lira. E agora que eu reparei que tem uma musiquinha diferente também. E também temos a June, cantora, né? Que infelizmente ela não ativa a pipadeira fora da sua ação, ou seja, skins não combinam com o nosso faraó. E que pena, né? Eu gosto tanto do faraó, cara. Parece que só eu que jogo de faraó nesse meta aí do global, será? Sem bandinha, tá? Não vale com bandinha. Eu jogo de faraó sem bandinha. No meu vídeo, onde eu apresento a diferença do Shiryu do global com o Shiryu da China, onde eu falo que ele foi nerfado aqui no global, o Orton fala. Não pode deixar assim, porque está na descrição da habilidade dele que ele irá contra-atacar. Então, já foi corrigido isso na última atualização. Então, se você viu algum Shiryu despertado aí no PVP, agora... No meu vídeo de formação revive, o Alexandre mandou, esqueceu o Ogseus no time. Não, eu não esqueci o Ogseus. No meu vídeo do faraó, eu falei com vocês nesse vídeo que eu jogo com o faraó? Então, eu fiz vídeo jogando com o faraó, galera. Eu fiz live jogando com o faraó e o Felipe mandou no vídeo que o faraó brilhou mais que o Gestalt. Estou indignado de ter gastado aí mais 20 livros com o Gestalt? Claro que não, nem ligo. Mas vamos lá. Não estou entendendo qual é a lógica por trás do Elfo de Sangue no Gestalt. Para que diminuir a defesa de um personagem aos pouquinhos? Você pode simplesmente usar o ataque com Vibora ou Quimera. Pelo duplo turno, né? Se você quiser usar um 2mm, por exemplo, aí com o Gestalt, vai aumentar bastante aí o seu ataque, né? Para eliminar o alvo de uma só vez. Crie que o Elfo de Sangue não seja Cosmo ideal para nenhum atacante no jogo. Pelo menos quando eu uso nesse tipo de personagem, nunca dá certo. No caso, a galera usa o Gestalt com o Elfo de Sangue porque nem sempre, nem todos os comps utilizam com o Wish. E mesmo utilizando com o Wish, para cada flechada que ele dá, ele aplica um Elfo de Sangue. Então, se ele vai aplicar 4 flechadas, ele vai dar 4 Elfo de Sangue, reduzindo 40% da defesa do inimigo. Isso aí é bem interessante, que todo ataque que ele dá com a flechada vai aumentando ainda mais o dano. E se ele não conseguir eliminar o inimigo, por, sei lá, tem um Xion, tem um Aldeba, tem um Xion MM, né? Vários personagens que vão minimizar o dano, né? A eficácia do Gestalt. Pelo menos está o debuff aplicado para todos os outros que causarem dano naquele alvo, aumentarem ainda mais o dano. E outro detalhe também, se você utiliza o Gestalt sem uma comp de Ish, né? Ele vai picotando as suas flechas e ele vai picotando também a redução de defesa dos inimigos. Fazendo com o mesmo efeito que eu disse. Vai aumentando ainda mais o dano do inimigo, todos os demais atacantes do seu time. Orfeu, Thanatos, que gostam de utilizar muito com o Gestalt, né? Que são atacantes passivos aí, se beneficiam disso. Já que todo mundo vai atacar um pouquinho aí de menos de defesa e eles vão aumentar o seu dano naqueles alvos que sofreram com o Elfo de Sangue. Beleza? E não apenas o Gestalt, né? Tem outros atacantes aí, barra suportes, que utilizam como o Shiryu Divino. Eu vejo muito, muito lá na China a galera utilizando o Shiryu Divino, né? Eu, quem sabe, faço uma live aí, quando eu despertar o meu Shiryu Divino com o Elfo de Sangue, pra ver como é que vai ser, né? Elfo de Sangue, Albáfrica, pô, até Jacinto, hein? Nossa Senhora, vou fazer um team Jacinto. Eu gosto mais de Jacinto. Mas é isso aí, vamos pra próxima pergunta. O RX mandou no meu vídeo de invocações do Albáfrica. Ney, tu acha que o Kaiser de Leão poderia ser um cavaleiro invocador do estilo Io invocar o Leão? Seria bem diferente e apelão. Diferente e apelão, eu não sei porque vocês estão ligados, né? Não dá pra ter grandes expectativas aí que o próximo personagem vai quebrar o meta e tal. O Albáfrica aí, ó, tá meta pra caramba. O Gestalt tá... Né, se não, não vamos comentar, vamos pular esse assunto, né? Já fiz dois vídeos falando sobre ele aí no canal e não foi coisa boa. Mas eu acho que não ficaria legal porque pra ele invocar um Leão em campo teria que ser um Leão grandão, né? Um Leãozinho pequenininho, tipo a esquila, as fantasminhas. Invocações em geral no jogo são invocações que são menores que os personagens. E pela animação, assim, eu acho que ficaria paia, né? Teria que ser um Leão grandão. Poderia aparecer em alguma skill? Talvez poderia aparecer em alguma skill o Leão grandão. Mas eu acho que o Leão, ele vai aparecer talvez como evento. Seria legal, igual nós temos o evento aí de Cerberus. Poderia aparecer aí um dano de bater lá no Leão, né? Um boss de evento, por exemplo. Leão causa mais dano no Leão. Que coisa chata, né? Eliminar os amiguinhos. Mas enfim, eu acho que o Leão vai vir mesmo somente talvez como evento e acabou, beleza? Eu acho que não vai ter o Leão como invocação não. E até mesmo tira o brilho um pouquinho do Kaiser. Porque a galera vai querer ver o Kaiser dando uma surra e não o Leão dando uma surra. Sacou o espírito da coisa? Eu acredito que a galera deve mais hypar no Kaiser surrando do que o Leão surrando. E aí, vocês concordam comigo ou não? No meu vídeo do Nem Play Responde, hashtag 23, o Ayori mandou. Minha pergunta é, será que os 12 S clássicos deveriam ter um tipo de evento especial para dar um buff nele? Porque é triste ver eles com um ótimo potencial, mas o grande problema é a defesa, a velocidade ruim, é HP fraco, triste que se vê. Na verdade não. É porque se você reparar aqui nos status, realmente eles são muito abaixo. Mas todos os clássicos, personagens que vão ficando obsoletos, eles recebem um rebalanceamento aqui, tá? Ou seja, vai aumentar sua speed, alguns bônus também. Então eles não ficam tão defasados assim. E também temos o mangá que já tem dos 12 clássicos, inclusive. Então, tipo, o Arashiki já tem muita velocidade de bônus. O Mu, se você somar com o CR dele, mais com o mangá do Mu, ele já passa de 400 de speed. E se você ver o Mu aqui, ele tem apenas 317 de speed. Nada a ver, o Mu é um dos personagens mais rápidos do jogo. Há diferença que a gente não encontra eles aqui. Tem que fazer o mangá, tem que despertar a armadura deles. Voltando ao vídeo do Sumos do Obato, que o Marcelo mandou. 300 gemas do banner com hate up, vem tudo menos cavaleiro do banner. Como eu amo esse gato. Teremos 51 S atualmente no jogo. Esses 51 S você vai dividir por 2%, que é o drop rate de um personagem S. E esses 2% dividido por 51, você vai multiplicar por 2. Que aí você vai achar o hate up do banner. E aí? Porque você acha que eu sempre falo que banner é pra pegar fragmento. No meu vídeo apresentando a diferença das recompensas do modo fácil, médio e difícil dos 12 templos rags. A Pandora mandou. Ou é o Pandora? Porque fica uma imagem... De um sexo masculino com nome feminino. Agora eu fiquei confuso. E aí Pandora? É ele ou ela? Comenta aí embaixo pra você que vai ver nesse vídeo. E bora lá. Eu pulsando a pré-história do Ney. O vídeo tem apenas um ano. Ney é tão pré-histórico assim. Vamos ver qual que é o meu vídeo mais antigo. Quando eu fazia o Summoner's Wall. E olha, eu nem tinha capinha. Temos 6 anos desde o meu primeiro vídeo. Olha, eu comecei até com as visualizações aí. Ok. E com aquela estratégia dos off-meta, né? Já que todo youtuber grande tinha feito dos metas. Eu fazia dos off-meta pra galera me achar, né? Cara, o primeiro vídeo que o bumbum viu, véi. Que nostálgico. Oi, tumbi. Quando a gente vê aqui tudo 400, 300. Antes de prosseguirmos, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição. E se possível, compartilhar. Beleza? Porque vocês estão ligados, né? Preciciativar ainda mais e trazer mais gameplay responde. Inclusive, essa semana vai ter duas edições novamente. Já que eu não trouxe a da semana passada, né? Que eu estou respondendo aqui em vídeo. Os vídeos da semana passada e retrasada. Então, bora lá. No vídeo onde eu apresento o Albafica nos duelos galácticos, o Mike mandou. Com o Albafica, o meta vai voltar a ter 7 ou 8 rodadas. Já até vejo o Hags voltando pro meta. Eu também imaginei isso. Mas até que vendo as gameplays, as lutas não estão demorando tanto quanto eu imaginei. Tá padrãozinho ainda, rodada 3 a 5. O sangramento do Albafica tá decidindo bastante coisa aí. E tem muitas vezes pra times explosivos, que já começa com o Alone ficando possuído. O time do Tapinha, né? O Albafica, na rodada 1, ele não consegue diminuir tanto dano assim do inimigo, né? Fazendo com que, às vezes, o inimigo já consiga fazer uma diferença bem grande na luta na rodada 1. Na rodada 2, com o Albafica já começa a ficar realmente mais efetivo, desacelerando o inimigo. Mas vamos ver esse meta no global, que eu estou bastante animado em ver como deve mudar. Na verdade, o que eu mais quero é ver menos curandeiro. Na verdade, seria Saori, né? Todo mundo usa Saori. Eu tô até banhando Saori, vocês acreditam? Só pro PVP ficar diferente. E no mesmo vídeo, o Felipe mandou. Agora sim, o único tipo de personagem que tava faltando ser meta. O debuff. Achei que nunca íamos ter um realmente forte. Agora é só esperar o Shun Hags chegar, combar com o Shiryu. E ser feliz nos 5 Hags, mais toda a partida. Eu acabei de citar, né? Que talvez a gente não pode ter 5 mais. Eu não vi muitas gameplays assim, né? Mas sim, o meta mudou, né, galera? A gente vai ver um meta com bastante defesa. Que a galera vai causar bem menos dano. Um meta bem menos ofensivo. E esse vai ser o legal. Porque a gente vai ter que usar estratégias diferentes, né? A galera vai querer usar times defensivo. Como a gente vai neutralizar esses tipos de time? É esse aí o meu hype. De ver esses 3 novos personagens aí no servidor global. Shun M.M., Shiryu nas poeiras divinas. E o Albafka no banner. No vídeo apresentando o banner da semana, que foi o Death Tool e também a comandante. O Silvio Almeida mandou. Cara, nunca peguei nenhum banner do jogo. Já tem 2 anos. Vou deixar a minha recomendação de como eu faço pra gastar mais de 400 gemas por mês aí nos cards. E ainda no vídeo que eu apresentei o Albafka no DG, a Alice mandou. Estranho nenhum time usando Albafka com Doku ou Shura. Acho que Albafka vai ficar bom, lento, bem tanque com Fuxa ou Jacinto. Recebendo 2 turnos do Shun Hacks ou Artemis Brilho. Então, o que que eu especulo é que devido o Albafka, ele aplicar 5 sangramentos do nada. Mas o sangramento dele não soma com o do Shura, não soma com o do Doku. Aí não fica uma sinergia tão legal assim. Mas por causa do Shura com o Doku até que tem essa energia. Porque o Doku ele vai estourar o sangramento do Albafka. Mas no caso do Shura, eu acho que não fica tão legal assim. O Shura ficaria legal pra dar doplo turno pro Doku. Tá sacando mais ou menos o espírito da coisa? Só com o Shura já aquele personagem de papel. Sei lá, eu pelo menos nas 10 gameplays que eu vi do Albafka. Mais as gameplays que eu trouxe no vídeo do Jamiel. Aí na segunda-feira pra vocês, eu não vi Albafka em complexo de sangramento. Na verdade, mal vi complexo de sangramento no servidor A1 lá do chinês. Não sei se eles pararam de usar, cansaram dela. Mas depois que o Albafka chegou, eu não vi muitas gameplays. Quer dizer, eu não vi nenhuma. De umas 25 lutas, mais 2 Jamiel lá no servidor chinês. Complexo de sangramento, hip. Hip, eu nem lembro de ver Shura Sapuri. É o fim do Shura Sapuri? Vamos verificar no servidor global. No meu vídeo onde eu apresento como que foi aí a vida do meu canal em 2021. Mostrando aí as minhas mitagens, minhas flopagens. Hum, os bastidores do canal. Que foi um vídeo um pouquinho fora aí que sangue se a Awakening, né? Aí no caso mais de YouTuber, pra quem gostaria de ver os bastidores dos canais de YouTube. O Isaías mandou. Ô Nen, se você cantar um hino de Corinthians, eu vou me inscrever no canal. Cara, a gente perde uns inscritos por bobeira, né? E o Shura mandou na review do CR do Shummm aqui no canal. Mano, muito bom esses direitos cabalistas do Shum. Vai mudar o meta, será? Cara, não sei, essas metas de venda, essas metas de horário, metas de absenteísmo, metas de produtividade, metas de prazo. Eu não estou suportando mais. Eu não sei se o Shummm vai ter a capacidade de mudar o meta. De todas essas metas que o Shummm poderia mudar a nossa vida de CLT, quais dessas metas que o Shummm realmente poderia nos ajudar? É, realmente o Shummm, ele tem um desafio muito grande pra mudar a nossa meta de quem vive de CLT. Mas, assim, qual dessas metas que você, CLT, tem mais dificuldade em atingir? No meu vídeo, onde eu apresento 12 mudanças que poderia ter que ir em coisas antigas do jogo, principalmente relacionadas a recompensas, o Alexandre mandou. Pra melhorar bastante o jogo, tinha que ter uma opção de forjar fragmentos de cavaleiros, já que é tão difícil juntar. Eu também concordo, porque até mesmo você junta fragmentos pra caramba e depois só vem uma cópia. Tipo, dois, três, quatro meses pra juntar uma cópia. É muito mais fácil você conseguir um livro que você pode usar em qualquer personagem, vários inclusive, já que eu consigo mais de 20 livros por mês. Se você não viu meu vídeo, vou deixar nos cargos também. Tipo assim, você vai lá aqui em fragmento e é uma luta pra conseguir os fragmentos dos cavaleiros. Eu acho que poderia facilitar isso daqui bem mais. E é somente um, dois upskills a mais por mês. Não vai fazer falta não, GT, não vai fazer falta não. Ainda mais que aquele baú de ouro lá, só vem personagem da Poo, né? Poderia facilitar pelo menos para os personagens da Poo. Tá, os vermelhos exclusivos de banner poderiam ter uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, eu gostaria que eles mudassem para selecionar os fragmentos. Como é os de banner, quando é múltiplos banner no mesmo banner, né? No vídeo onde eu apresentei lá os bugs da GT, coisas de novidades que poderá vir na China aí, o Amaury mandou. Eu vou estranhar quando tudo sair certinho no jogo. Pelo menos a GT devolveu. Inclusive, já tem review no canal do Rock de Golem, se você ainda não viu, né? Cara, ele parece ser um personagem interessante. Só falta vir as cópias dele aí pra mim. Será que ele vem gemo comum? Cara, nem já tá vindo mais aqui. Veio uma A agora. Ah, cansei. Um outro dia eu faço isso daqui porque eu só vou dando uns 10 tiros diários. E pelo menos até agora pra mim não apareceu nenhum Rock de Golem, né? Mas vamos ver. Ah, por enquanto foram poucas tentativas. E eu não tô com preguiça de abrir 2.500 gemas comum aqui também, né? E no mesmo vídeo o Carlos mandou. Nem segundo o Cax, isso aí no servidor de Taiwan, por enquanto na loja de Cax. Porque rolou uns prinks que aqui tá vendendo caixinha também, umas caixinhas de peças selecionadas, bem aleatórias. Vem tipo capacete de um, braço de outro, perna de outro. Achei bem bacana. E pela poeira de 3.000. E eu nem sabia que existia servidor de Taiwan, ó. No meu vídeo do Mew, eu testando o meu Mew CR aí no canal, o Danilo falou. Ele depende que o inimigo tenha Arteme, Sauri ou Xun-MM para curar e ele evoluir logo. Coloquei muito speed no meu. Vou até tirar, porque realmente só forçando pra ele evoluir. Se metade das lutas o Mew, ele precisar forçar evolução? Ah, nem faço tanta questão não, velho. Porque ele vai perder um dos seus grandes diferenciais, que é a sobrevivência mais alta do que a média dos atacantes, que é o PVS, né? Ele cairia pra um PVB, mais ou menos. Se forçar a evolução? Aí é paia. Fora que ainda tem que depender de três personagens. Vamos ver qual a chegada do CR do Xun-MM. A galera vai usar ele bastante ou não, né? E pra fechar, no meu vídeo também do CR da Mayura. Porque aqui a gente faz live com os personagens de gostos duvidosos. O Nielson mandou. Ô, Ney. Mayura não dá, cara. Dá sim, cara. Eu venci com ela. Eu recomendo você tentar também vencer com ela. Então é isso, cavalos e amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram a vibe, todos esses comentários, se vocês ficaram curiosos em ver algum desses vídeos, tem aí no canal. É só dar uma pesquisada no título do comentário que eu postei aí na imagem pra vocês. Também vai ter os que eu indiquei nos cards. E alguns outros nem play responde também, caso vocês queiram mais vídeos. Com esse entretenimento de gosto duvidoso aí, de responder os comentários aleatórios seus. De qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo ou live. Valeu e fui.